Olá, amigos do canal Jalmaza. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta segunda-feira, 22 de março de 2021, na sua edição 46.542, onde na página A7, portanto, no setor internacional do jornal O Estadão, no especial Pandemia do Coronavírus, nós destacamos rivalidade entre Índia e China chega às vacinas. Vejamos o que os dois países estão batalhando para poder se destacar dentro da vacinação em nível mundial. Claro que nós esperamos que seja em colaboração à população, mas é bem possível que, da mesma forma aqui no Brasil, eles venham politizando a situação. Pequim e Nova Delhi usam imunizantes para disputar simpatias de vizinhos e aliados. Já não gostei do subtítulo. Temos aqui uma foto que ilustra a reportagem Linha de Produção. Cientista indiano trabalha no laboratório do Instituto Serum, em Pune. E temos também um olho que destaca o seguinte, queda de braço. 60% das vacinas do mundo são produzidas na Índia, incluindo os imunizantes da AstraZeneca. Um milhão de doses de vacinas foram despachadas por semana no último mês, da China para países da África, Oriente Médio e América Latina. Um se destaca, então, a Índia, pela rapidez na fabricação de doses, apesar de ter dito ao Brasil que vai atrasar a sua entrega. E já a China vem se destacando na ajuda dos países mais pobres. A rivalidade entre Índia e China, que tomava forma em escaramuças da fronteira e na retórica diplomática, chegou ao universo das vacinas. Em relação ao... pega pra capar, ao paus e pedras entre chineses e indianos que aconteceu em 2020, nós temos aqui no Jornal do Maza várias edições. Fique à vontade. Você pode consultá-las tanto na playlist China quanto na playlist Mundo Indiano. Nas últimas semanas, os dois países disputam a simpatia de vizinhos asiáticos e de aliados mais distantes, usando o envio de imunizantes como arma principal. A timidez de europeus e americanos, mais preocupados em vacinar a própria população, ajuda a acirrar a trenção entre indianos e chineses. Nos últimos anos, a China vem intensificando seus investimentos em países como Sri Lanka, Maldivas, Bangladesh e Paquistão, que orbitam na esfera de influência da Índia, aumentando os sinais de alerta em Nova Delhi. Todos esses países ditos são do mundo indiano, que nós temos aqui uma playlist, pois a China tem o capricho de se aproximar destes países para aumentar a sua influência e neutralizar a influência indiana. Apenas no mês passado, Pequim despachou mais de um milhão de doses por semana para países da África, Oriente Médio e América Latina, além de fornecer 10 milhões de doses para governos de nações de baixa renda por meio da COVAX, a iniciativa da Organização Mundial da Saúde, OMS. Nós estamos aqui precisando desesperadamente. Mas, como o Brasil não é tido nem como um país pobre, nem como um país rico, e viveu o ano passado, em 2019, batendo na China o tempo todo, é isto que nos resulta nesse momento de emergência. Estamos chupando o dedo. Ao todo, a China pretende enviar doses para mais de 60 países. Em recente declaração, o presidente da China, Xi Jinping, chamou as vacinas chinesas de um bem público global. Ele associa a produção de suprimentos médicos a uma espécie de rota da seda da saúde. Uma referência à nova rota da seda da China, iniciativa comercial e de investimentos do governo chinês para expandir sua presença em várias partes do mundo. No passado, na época dos séculos XII e XIII, a rota da seda ligava a Ásia, sobretudo a China, à Europa, ao norte da Itália principalmente, onde ficou muito famoso o personagem Marco Pol. Segundo a história, este comércio chamado de rota da seda, em referência ao produto chinês muito famoso, teria feito o enriquecimento da atividade comercial europeia e mesmo auxiliado em seu desenvolvimento. Então, a Europa deve o florescimento comercial, melhor dizendo, aos chineses. E agora a China tenta replicar, por isso, a nova rota da seda. Para tanto, auxiliando os países asiáticos, africanos e europeus. Resposta. Acompanhando a marcha do rival, a Índia também passou a levar a diplomacia da vacina a sério. No dia 17 de março, em discurso no parlamento, o chanceler indiano Subramanian Jain Shankar declarou que o programa Amizade da Vacina de distribuição de imunizantes para outros países já é um sucesso. Como os indianos produzem 60% das vacinas do mundo, Nova Delhi tem às mãos uma boa ferramenta para conter o avanço chinês. Nesta competição, quem vence é o mundo, já que eles estão auxiliando ou facilitando adquirir as vacinas. Até agora, a Índia já enviou 60 milhões de doses para vários países, incluindo os vizinhos como Nepal, Butão e Mianmar, mas também para alguns distantes, como Barbados e República Dominicana, aqui no Caribe. Os imunizantes são despachados em caixas com a mensagem presente do povo e do governo da Índia. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, também prometeu 200 milhões de doses para o consórcio COVAX. O engraçado é que a Índia acabou de declarar que não tem as vacinas que o Brasil encomendou. É exatamente isso que nós estamos colhendo com esse tipo de político e de política que nós escolhemos em 2019. Estamos pagando preço. O preço que eu disse que nós teríamos que pagar, nós estamos pagando. O castigo veio de outra maneira que nós não esperávamos e nem desejávamos. Os dois países querem projetar seu poder e mostrar que estão prontos para preencher o vazio deixado pelos Estados Unidos em termos de liderança global, afirmou Yang-Zong Huang, diretor do Center for Global Health Studios da Saturn Hall Universe dos Estados Unidos. A boa vontade dos indianos, no entanto, esbarra nos limites de seu programa de vacinação em massa. Um dos mais atrasados do mundo. Como diz o dito popular, casa de ferreiro espeto de pau. O que pode provocar alguma instabilidade política se a pandemia se agravar no país. O fornecimento de vacinas para outros países continuará nas próximas semanas e nos próximos meses de forma gradual. Mas, com certeza, os requisitos domésticos para o Programa Nacional de Vacinação serão sempre mantidos. Lembrando que a China tem sido exemplar. Primeiro dentro do seu país e depois na ajuda externa. A Índia precisa melhorar em relação à situação interna. Disse Anurag Shravastava, porta-voz da chancelaria indiana. Com mais essa notícia bastante importante, interessante, nós ficamos por aqui na segunda edição do Jornal do Maza. Um grande abraço, fiquei bem, tudo de bom, até a próxima. Tchau, gente!